O objetivo é levar informação, não arranca a cabeça, muito menos coração Eu vejo nas batalhas, mas não tenho vacilão, que não tem muita ideia e pouca digição Eu tenho uma visão, um rap, um substantivo, e muda minha mente na leitura de um livro Esse é meu parceiro e eu não vou atacar, mas se me responder eu não vou retrucar Porque eu tenho ideia pra passar o objetivo, pra chegar na humildade com o rap construtivo Me sinto hoje um servente de pedreiro, construindo as lagunas do rap verdadeiro Independente, mano, essa é a sessão, pra chegar na humildade aqui é a maior satisfação Independente, mano, todos somos campeão, e por isso eu mudo ideia e mostro a minha visão Na rima que é de cara, batida que já dispara, rima rara na pegada pra poder botar a cara Essa é a ideia, essa é a ironia, muito obrigado, e essa foi minha poesia Boa tarde pra geral, licença pra chegar, só quem tiver de boa, quiser se expressar, levantar a mão Mandar energia, mandar energia, como disse o mano, eu faço a poesia Isso aí que contagia a mente de um MC, então, irmão, eu só quero chegar e coagir e mostrar Você também é o meu parceiro, só que no verso parceiro, você tem que ser mais verdadeiro Também não vou te atacar, não vou te retrucar, eu só vou te forci na rima Coisa que você não faz, pode coçar o nariz, olha pra baixo e tem atitude de infeliz Cê sabe, isso aqui é rap de raiz, por isso, irmão, não vou pagar de imperatriz, imperador Cê sabe que eu oro pro meu senhor, irmão, cê sabe que eu sigo na sessão Sempre fazendo a minha arte, eu também faço o flow, só que você não tem a manha Não sabe quando achou, olha só, pode baixar a cabeça, olha pra mim O que é desse jeito que eu faço? A Lei Silva fala de coração, só que você não fala sempre com seu coração Porque o que importa é expressar o sentimento, sem abaixar a cabeça, irmão Eu sei que cê não sente isso aqui dentro É batalha, é batalha É batalha, não aceito canalha na rima, por isso eu chego ligeiro, sempre mostro a disciplina Irmão, cê não entende, cê é meu rival, só que cê subiu no palco e hoje pagou de animal Não acompanha o instrumental, irmão, presta atenção porque cê deve tá loucão Aí parceiro, isso é sem caota, coçando o nariz, puxando, eu não sei se você cheirou, mas também me importa Você usa o que você consome, irmão, a sua rima serve de estrume Não é do meu costume, atacar negu idiota, só que você hoje não entendeu Batalha de frente com a porta, é, porque pra ouvir você é uma porta Todo vestido, trajado, igual uma rota, cê quer falar de ideia torta Só que você não entende, irmão, vou fazendo de coração Sempre mandando minha visão, meu modo de expressão, faço com essa padeia Porque o que importa na batalha é fazer de comprometimento e sempre interage com a ideia Eu tô olhando pro chão realmente, mano, vou batalhar com o tom ouvindo, não com o que eu tô enxergando Vem comigo, essa é a batida, e eu tenho amor e pra isso eu dou minha vida Irmão, eu represento o que entre a favela, que pode fechar a porta, nós entra pela janela Esse é o objetivo, essa é a ideia, chegar e interagir com toda essa plateia Eu não te ataquei e você me atacou, se tivesse inteligência eu podia te retrucar E eu não ri bem na rima, você reparou, é que você não tem conteúdo pra passar Licença pra chegar, tenho o objetivo, e eu vim formar esse objetivo O cara vem falando de droga e eu não aceito, eu não juro, mas eu cheirasse que tinha que ter respeito Essa é a ideia, irmão, não é cabuloso, infelizmente, Liu, isso é preconceituoso Porque, irmão, a batalha é tensa, quem enxerra é dependente, isso é uma doença Você tem que pensar no que tu vai falar, lê um livro, quando você lê, você pode votar Fim dos dois primeiros rounds, e é hora de votar, quem dá o primeiro voto? Voto de Douglas Jim, direita, Arley Vocês, quem vota na minha esquerda em Liu, mão pra cima e barulhou Quem vota em Arley, mão pra cima e barulhou Arley tá na próxima fase É o seguinte É o seguinte